Olá, senhoras, olá, senhores. Tudo bem com vocês? Eu queria pedir a você, mesmo você que já sabe o que é o RMC, para você não sair daí, para você permanecer aí para ajudar mais pessoas. Esse vídeo é para você guardar ele aí. E toda vez que uma pessoa... Cheguei nova, eu não sei o que é RMC, eu estou perdida. Ou perdida. Você pega esse vídeo e envia para ele ou para ela. Pronto. Porque a gente vai avançando e as pessoas vão chegando novas, elas não sabem o que é RMC, elas ficam perdidas. Elas ficam perdidas. O que é isso, meu Deus? Então, pessoal, vamos lá, vamos falar o que é RMC. Para você aposentado, servidor, pensionista. Quando você aposenta, quando você recebe a pensão, vai, passa a receber, você tem uma margem para você pegar empréstimo. Tudo bem? Pessoal, parece o básico, mas cuidado, mesmo que você ache que sabe, mas você não sabe. Vamos lá. Você tem uma margem para você pegar empréstimo. O governo, ele fala assim, idoso, você aposentou, mas quem dita as regras sou eu. Você só pode usar 40% do seu benefício para empréstimo. 60% não pode, só 40%. Você entendeu isso? O governo que dá as regras. Né? Então, tá. Mas não é o Bolsonaro, não, viu, pessoal? Daqui a pouco tem gente me xingando aí. Eu estou falando do governo. Governo. Pronto. Qualquer um. Beleza. Antes, vocês não tinham isso. Isso é lá de 2002. Eu acho que foi no governo Lula, se não me engano, que apareceu aí consignado. O consignado é bom? É. É ótimo. É melhor do que você cair na mão de uma financeira. O consignado, o juro é de 2. A financeira é 20. Então, o consignado é uma maravilha. É a taxa menor de juros que existe. Então, aí foi um golaço aí. Se não me engano, foi o presidente Lula mesmo. Foi um golaço. O idoso pode comprometer, na época, né, era menor, agora a margem aumentou, 40%. Beleza. O que o idoso não entende é que essa margem menor que ele pode pegar o empréstimo de até 2.1 não é os 40. São 35. 35. Então, vamos lá. O idoso, ele tem 40% e agora o BPC também. Então, o BPC, o idoso, ele pode usar 40% com juros de 2.1? Não. Não. O adotor não é consignado? Calma. Nós temos que fazer uma divisão. O idoso tem 40%. Né? 35% ele usa com juros de 2.1 podendo ser menos. Depende do banco. 35. 5% não é 2.1 o juro. 5% o juro é alto. O juro, pessoal, é próximo de empréstimo pessoal. Doutor, por que isso? Não sei, não me pergunto. E aí, pessoal, 35% você já usou. Quando você usa os 35%, acabou. Só resta o quê pra você? O cartão. Mas você não precisa pegar o cartão. Doutor, eu não peguei, então eu não estou usando. Não. Você tem o direito de usar. O direito. A dona Maria aposentou e ela recebe no Banco do Brasil. Ela usou 35% no Banco do Brasil de margem. Ela pode usar o cartão na caixa? Pode. Mas ela precisa pegar? Não. A caixa pode usar? Pode. Dona Maria, então, usou 35% lá no Banco do Brasil. O gerente pode emprestar mais 5%? Pode. O cartão, ele não está vinculado ao Banco que você recebe, nem aonde você usou os seus 35%. O cartão, você usa o Banco que você quiser. A dona Maria usou 35% da margem no Banco do Brasil. Vai escutando? Ela chega na caixa econômica e fala assim, eu queria pegar dinheiro aqui. Aí o gerente fala assim, deixa eu ver se a senhora tem margem. o gerente vai lá e fala assim, opa, a senhora usou 35% lá no Banco do Brasil. Eu tenho como te emprestar. Ah, então tá bom. Ele não vai falar que o juro é maior ou nada. Ele fala assim, ele te empresta dos 5%. E aí sim, aí sua vida começa a mudar. Porque você está devendo 35% no Banco do Brasil e você vai para a caixa econômica com o RMC. O cartão consignado gera o RMC. E ele te empresta dinheiro naquilo ali. Só que aquele cartão ele não acaba nunca. Ele não tem fim. É isso mesmo, ele não acaba. Aí você paga um ano, dois, três, quatro, ele não tem prazo de validade. Você entendeu, Eduardo? Você não precisa ter o cartão. Você não precisa ter. Tá bom. Doutor, eu contratei o doutor Rafael então pra mim acabar com o RMC. Tudo bem. Qual banco você deve o RMC? A caixa. Beleza. Então, acabou com o RMC? Acabou. Você vai na caixa. Caixa, me dá meu cartão aí. Ó. Você faz o cartão o banco que você quiser. Você entendeu? O banco que você quiser. E aí, pessoal, se você usar ele no banco, é o problema. Mas você pode ter ele. Você tem o seu cartão. Eu não quero pegar empréstimo. Eu quero fazer compras. Na Casas Bahia. Pode? Pode. É um cartão de crédito. Você pode parcelar dez vezes. Tranquilo. Pode comprar essa garrafa de café. Você pode comprar esse copo de água. Você pode comprar essa caneca. Você pode comprar um celular com o seu cartão consignado. Aí, sim, se você comprar na loja, tem fim. Se você usar ele no banco, não tem. Porque o banco usa a taxa mínima, pessoal. Aquilo não acaba nunca. Só acaba na justiça. Deu para você entender, idoso, que isso não tem fim e que o 5% é uma enganação? E que, de fato, você só tem 35%? você só tem 35% de consignado. Os outros 5, pessoal, o júri é muito alto. Cuidado que você vai se enrolar com esse cartão. Muito cuidado. Esse cartão foi revelado aqui nesse canal e agora você está vendo. Você pode até ver no seu extrato que é diferente. o consignado ele é separado do RMC. Olha aí agora aí. Ele não é junto. Por que ele não é junto? Não é consignado. Viu? Porque ele é diferente. O juro é diferente. E o seu consignado, olha aí agora no meu INSS, ele tem fim. O seu consignado tem fim. Você pode olhar aí, final 2020, mas olha se o RMC tem fim. Olha aí e me fala quando que termina. agora, depois das nossas denúncias e este ano, eles estão colocando limite, mas até então nenhum cartão tem limite. É por isso que a gente cancela na justiça, porque ele não tem fim. Então esse vídeo, pessoal, é para você entender mais ou menos o que é um cartão consignado. E cuidado, quando você tem nove linhas, é outro problema, que eles estão refinanciando o cartão. Piorou ainda mais. E você nem sabe. Você nem quer saber da onde. porque você não pede documento na hora que você faz a transação com o banco. Você não tem o costume de pedir documento. Não pedir o documento, olha o problema. Não tem contrato, não tem nada. Refinancia o cartão, você nem sabe. As pessoas que querem ser livrado do RMC, tem que assistir esse vídeo, tem que contratar o doutor Rafael. É o 34, é o telefone dele, 349970. 15000. Ele é de Uberaba, Minas Gerais. Você deve contratar ele ou qualquer outro advogado. Quem é membro desse canal é R$ 1.500,00 em 10 vezes. Está de graça. E quem não é membro, R$ 1.800,00 em 10 vezes. Você precisa entender o que é o RMC. E toda hora chega gente nova aqui querendo saber o que é o RMC. Esse vídeo eu fiz exclusivo. E agora, eu queria te pedir, você quer ajudar alguém? Quer? Um idoso? Uma idosa? Coloca esse vídeo. Coloca em tudo que você imaginar. No Facebook, eu autorizo colocar em Facebook, grupo de família, grupo de igreja, qualquer grupo. Pode colocar à vontade. A Bíblia fala que Deus dá semente a quem saneia. Então, eu estou gravando esse vídeo agora, pessoal, para você disseminar esse vídeo para 35 milhões de idosos que estão sendo roubados nesse momento e que nunca na vida vão parar de pagar esse cartão. Somente na justiça. Nós já temos nomes que irão parar de pagar. Assiste nós e você sabe que esse canal aqui fala somente a verdade. Um beijo. Mete o dedo aí e compartilhe agora e se inscreve nesse canal. Um beijo.